Olá, bom dia, professoras e professores, sejam muito bem-vindos para mais uma TPC, não é isso, Sara? Bom dia, professoras e professores, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, estamos aí para mais uma TPC, não é, Juliana? Olá, meninas, oi, professoras e professores, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa TPC de hoje. Nós vamos falar um pouquinho do currículo do novo ensino médio, eu vou projetar aqui para a gente. Então, nós estamos aqui para falar do currículo do novo ensino médio, essa daqui é a nossa pauta de hoje, então, temos a devolutiva da TPC do dia 4, nós temos a implementação do novo ensino médio, o que são os itinerários formativos, falando um pouquinho sobre o ensino médio na educação especial, a ementa dos itinerários formativos e faremos um exercício para a elaboração de uma ementa. Como devolutiva, nós temos aqui, lembrando que na última TPC, estávamos juntos com os professores de matemática também, então, tivemos um total de respostas de 393, dos quais 60,3% disseram que a TPC foi ótima e 38,2% que a TPC foi boa. Faça a palavra. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a implementação do novo ensino médio nas escolas do estado de São Paulo. O novo ensino médio, ele começa em 2021, então ele já começou para todos os estudantes da primeira série, e essa implementação, ela está sendo feita de forma gradual, ou seja, agora ela está acontecendo somente para os estudantes da primeira série. Em 2022, ela acontecerá para os estudantes da segunda série, e em 2023, para os estudantes da terceira série do ensino médio. A organização curricular do ensino médio, ela é composta de 3.150 horas, correspondendo aos três anos, e ela foi dividida da seguinte maneira, 1.800 horas de formação geral básica e 1.350 horas de itinerários formativos. E como é a estrutura dessa formação geral básica? Bom, a formação geral básica, composta por 1.800 horas, ela abrange as quatro áreas de conhecimento, sendo elas linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Cada uma tem a sua disciplina específica, como nós podemos ver aqui no slide. Linguagens, nós temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, mantém matemática, ciências humanas e sociais, história, geografia, filosofia e sociologia, e ciências da natureza, biologia, química e física. Os itinerários formativos também terão esses componentes curriculares, como eu havia falado no slide anterior, e também a formação técnica profissional, que seria o NovoTec. Todos esses componentes curriculares, eles serão mantidos na formação geral básica e vão ter o seu aprofundamento nos itinerários formativos, ou seja, essas áreas de conhecimento serão mantidas durante essa implementação do NovoEnsino Médio. E o que são os itinerários formativos? Os itinerários formativos, eles são um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições de ensino, que irão possibilitar ao aluno escolher, conforme o seu interesse, para aprofundar os seus conhecimentos, e também para se preparar para o mercado de trabalho, ou para o seguimento dos seus estudos, em uma ou mais áreas de conhecimento que eles irão escolher, e também na formação técnica profissional. Cada escola, ela terá que ofertar, no mínimo, dois itinerários formativos, e todas as áreas de conhecimento, elas devem estar contempladas nas opções ofertadas pela escola. Mas aí pode vir a pergunta, como uma escola com uma única série de segundo ano do ensino médio, poderia aí contemplar as quatro áreas de conhecimento? Nesse caso, essa escola ofertaria dois itinerários formativos, com áreas integradas, ou seja, ciências humanas e linguagens, ciência da natureza e matemática. Dessa maneira, as quatro áreas de conhecimento seriam contempladas nesses dois itinerários ofertados por essa escola. Lembrando que cada escola tem a sua realidade. Como os itinerários, eles serão implementados nas escolas estaduais? Bom, é importante a gente saber aqui, que o aprofundamento curricular e os componentes do Inova Educação, eles compõem as horas dos itinerários formativos, essas 1.350 horas. Ou seja, o aprofundamento curricular, ele pode ser dividido em áreas únicas, como linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, ou em áreas integradas, como nós vemos aqui no slide. Linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e também a formação técnica profissional. É importante também ressaltar que não são todas as escolas que têm a formação técnica profissional NovoTec. Essa implementação, ela está ocorrendo também nas escolas, mas não são todas que terão aí esse aprofundamento curricular, que é o NovoTec. E lembrando que os componentes do Inova, eles fazem parte também desses itinerários, itinerários, como eu falei para vocês, dentro do aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular, o aluno, ele irá escolher para começar a cursar o ano que vem. Então, é bom a gente sempre deixar claro que aprofundamento curricular, componentes do Inova Educação, compõem os itinerários formativos. Aqui nós temos um exemplo em horas de como será essa divisão de formação geral básica e itinerários. Na primeira série do ensino médio, o aluno, ele terá 900 horas de formação geral básica e 150 horas de itinerários formativos, que são os componentes do Inova Educação, tecnologia, eletivas e projeto de vida. Já na segunda série do ensino médio, o aluno, ele terá 600 horas de formação geral básica e 450 horas de itinerários formativos, que continuam os componentes do Inova Educação, porém, a diferença é que na segunda série do ensino médio irá entrar o aprofundamento curricular. Já na terceira série, serão 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerários formativos, continuando com os componentes do Inova Educação e mais horas de aprofundamento curricular. Aqui a gente tem uma visão em número de aulas, para ficar mais claro, para todos entenderem. Na formação geral, na primeira série do ensino médio, o aluno, ele tem 30 aulas, contando duas de projeto de vida, duas de eletiva e uma de tecnologia, totalizam 35 aulas. Já na segunda série, ele vai ter 20 aulas de formação geral básica e aí 10 aulas de aprofundamento curricular e mantém a mesma grade para os componentes do Inova Educação e totaliza também 35 aulas. E já na terceira série do ensino médio, serão 10 aulas de formação geral básica e 20 aulas de aprofundamento curricular. E mantém-se também a mesma carga para os componentes do Inova Educação, totalizando 35 aulas. Aqui nesse slide, fica mais claro, para que nós possamos compreender, que o número de aulas, ele será mantido. A única diferença é que o aprofundamento curricular, ele vai entrar para fazer parte dos itinerários formativos e a formação geral básica vai ter essa diminuição de aulas, porém, acrescida no aprofundamento curricular. Nós temos aqui um exemplo de unidade curricular do itinerário formativo de ciências da natureza. O que é esse exemplo de unidade curricular? Vamos supor que a escola contemple ali um componente curricular chamado diferentes fontes de energia. Então, se nós fizermos assim uma divisão de como seria a carga horária e qual professor estaria habilitado para dar essa aula, para dar esse componente curricular, seria da seguinte forma. Duas aulas por semanas, com uma carga horária de 30 horas, a qualificação prioritária seria um professor de física, porém, um professor de biologia também poderia ministrar essa aula dentro desse componente curricular. Um outro exemplo seria a microbiologia aplicada. Seriam três aulas semanais, 45 horas de carga horária. A habilitação prioritária seria um professor de biologia, porém, um professor com qualificação em química também poderia ministrar esse componente curricular, esse itinerário. Na última linha, nós temos um componente curricular chamado deficiência energética. Nesse caso, nós temos ali o professor qualificado de biologia, mas a habilitação também entraria um professor de física ou de química. Então, essa integração, ela se fará muito necessária dentro desse novo programa do ensino médio. Ou seja, muitas áreas de conhecimento estarão ali integradas para poder ministrar essas unidades curriculares, que nós chamamos aí de itinerários formativos, e abrangendo todas as áreas de conhecimento para que todo professor tenha aí a qualificação e o acesso de dar essas aulas. Bom, agora eu vou convidar a Alexandra, PCNP de Educação Especial, para falar um pouquinho da Educação Especial no novo ensino médio, que é um assunto muito importante para vocês. Bem-vinda, Ale. Olá, bom dia, professores. Muito obrigada, meninas, por participar de mais uma TBC junto com vocês. Dessa vez vamos falar sobre o ensino médio. Qual a importância da educação especial no novo ensino médio? Nossos alunos de educação especial, eles estão aí, eles precisam de atenção, e eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho mais e ajudar vocês a preparar as suas aulas, as adaptações para as crianças da educação especial. Bom, eu trouxe essa imagem de igualdade e equidade. Por quê? A imagem fala por si só, né? Quando a gente fala de igualdade de direitos, você vê que cada menino recebeu um caixote. Só que não foi feito justiça, certo? Porque esse menino de estatura menor, de blusa azul clara, ele não consegue assistir o jogo. No entanto, na figura número 2, o menino de estatura maior cedeu o caixote para o menino de estatura menor. Agora sim, foi aplicado o conceito da equidade, pois todos os meninos conseguem assistir ao jogo de futebol. É um senso de justiça, de direitos, para que todos tenham acessibilidade. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. E na sala de aula, como que isso funciona? A igualdade e a equidade. É diferente na nossa sala de aula, concordam? Lá na nossa sala de aula, a gente sabe assim, as salas de aula, elas são heterogêneas. Tem vários tipos de aluno, é muito misto o público. Eu vou dar um exemplo na sala de aula. A gente, todas as salas de aulas, por serem heterogêneas, a gente tem um grupo que você faz uma aula expositiva, num princípio de igualdade, você está fazendo uma aula expositiva, você explica o conteúdo para todos os alunos. Tem aquele grupo de aluno que, nossa, na primeira explicação ele já entendeu, ele senta, ele faz atividade, ele faz o exercício, ele se desenvolve muito bem. Tem aquele grupo que você vê que ficou meio na dúvida, que precisa de mais uma explicação, de um outro exemplo. E tem aquele terceiro grupo que realmente tem dificuldade de aprendizagem. Eles ficam, você explicou o conteúdo e eles não entenderam, eles ficaram perdidos. O que você faz, professora? Você, realmente, você volta o conteúdo, explica de uma outra forma, dá um novo exemplo. Traz, às vezes, um vídeo do YouTube, faz algum outro tipo de abordagem. Para quê? Aqueles alunos que não conseguiram, que não acompanharam, eles possam entender, que eles possam se apropriar daquele conteúdo. Então, nesse momento, você vai estar aplicando na sua sala de aula o princípio da equidade. A igualdade você explicou a aula para todos, a equidade você ajustou, você deu o direito de cada grupo compreender o seu conteúdo. Você vê que eu estou falando no geral, na sala de aula em geral. Agora, sim, eu vou focar na educação especial. Agora, eu vou falar especificamente dos alunos de educação especial. Que a grande maioria pode ser que esteja nesse grupo com maior dificuldade. No currículo paulista, etapa do ensino médio, na página 40, está escrito. É preciso criar possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Então, aquele grupo com mais dificuldade, você pode, além de fazer uma atividade diversificada, precisar, para aquele aluno de inclusão, fazer uma adaptação curricular. Então, como nós falamos no ATPC passado, você vai pegar o todo do seu conteúdo e focar em uma pequena parte. No que é fundamental. Nós demos vários exemplos no ATPC anterior. Então, o que for fundamental, com desenho, com quebra-cabeça, com ilustração, você vai focar naquilo que é mais importante para aquele aluno. E também, aí na página 40, ele também diz, promover uma educação integral com equidade. Então, como a gente já falou, o que é equidade? A equidade é justamente isso. É o senso de justiça. É o respeito à igualdade de direitos. Próxima tela, por favor. Aqui, eu até acredito que eu já tenha falado com vocês sobre isso no ATPC passado, mas eu acho que é um ponto principal, é um ponto-chave da educação especial. É focar nas competências dos alunos e nunca nas suas limitações. Por quê? A gente está falando especificamente agora de alunos que estão no primeiro ano do ensino médio. Então, quer dizer, ele já passou pelo FUND1, pelo FUND2, ele chegou no ensino médio. Então, se vamos supor, esse aluno, ele não sabe escrever. Pode ser que ele tenha um insight e aprenda a escrever? Pode, lógico, a qualquer momento é momento de aprender. Porém, pode ser que não. Então, se ele não sabe escrever, acabou o aluno? Nunca? Não. Ele tem uma moralidade? Ele sabe desenhar? Então, você vai precisar fazer uma investigação do que esse aluno sabe fazer. Quais as suas competências? O que ele pode fazer? O que ele sabe fazer? Você pode pedir ajuda, porque eu te falei, para os amigos da sala, um coordenador, pessoal da sala de recursos, mas o foco é o que ele consegue, o que ele pode. Porque o que ele não pode, todo mundo já sabe, ele já chegou aqui no ensino médio, ele já está numa etapa diferente. Então, a gente focando na sua competência, é o que vai valorizar esse aluno. É o que vai fazer ele avançar. Tem alunos que têm uma moralidade fantástica, tem outros que têm habilidade para desenho. Então, a gente tem que focar na sua habilidade. Próxima tela. Hoje, na diretoria de Mauá, nós temos matriculados 6.062 alunos no primeiro ano do ensino médio. Dentre eles, 140 são alunos com deficiência, corresponde em média 2% dos alunos. E o novo ensino médio, ele abre uma nova possibilidade com os itinerários formativos. Porque o itinerário formativo é aquela parte flexível do currículo, onde os alunos poderão escolher qual itinerário eles irão se aprofundar, tendo sempre em vista as suas potencialidades, favorecendo assim o seu aprendizado. E vale a pena só ressaltar, gente, que os professores da sala regular, que são responsáveis por fazer as adaptações curriculares, mesmo dos itinerários formativos. E aqui eu trouxe uma reflexão do Fidalgo, que vai reforçar esse princípio da equidade. Porque dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material, o mesmo tratamento pelo professor, não é incluir. É esperar que o aluno com necessidades específicas faça um maior esforço que os demais para incluir por conta própria. Então, todos nós somos diferentes. Todos. Cada um tem a sua capacidade de aprendizagem. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos nossas limitações. Mas, agora, o currículo paulista, ele traz esse novo conceito que é a equidade. Porque até anteriormente a gente falava apenas de empatia. é se colocar no lugar do outro. Agora, nós temos um âmbito maior, que é o princípio da equidade, que é o senso de justiça. Eu agradeço desde já pelo convite. Estou à disposição. Qualquer dúvida com a educação especial, sempre vai estar à disposição de todos. Muito obrigada pelo convite e passo a palavra. Então, professores, vamos lá. Nesse ATPC vai ser iniciado um processo que a Juliana vai colocar para vocês posteriormente, de um exercício de construção de uma ementa dos itinerários formativos. Vamos retomar os seguintes itens. Que os itinerários formativos, eles serão nada mais do que uma nova forma de se trabalhar os componentes curriculares dentro da área de conhecimento ou entre áreas de conhecimento. Então, é o seguinte. Para se fazer esse exercício de construção de uma ementa, vocês necessitam de um estudo prévio. Como que será esse estudo prévio? Não é um estudo individual. Além de ser individual, ele é um estudo coletivo. Ou seja, a partir de agora, vocês irão estudar e trabalhar com os professores da mesma área de conhecimento, de outras áreas de conhecimento. Porque os itinerários, eles permitem a troca de experiências, o trabalho colaborativo. Então, a partir de agora, é necessário um trabalho colaborativo entre todos os professores para se fazer esse estudo e fazer esse exercício e compreender, exercitar e compreender como que funciona um itinerário formativo. Então, a primeira etapa é a apropriação do currículo do ensino médio. Sabemos que vocês já têm esse currículo em mãos, que vocês já estão se apropriando em etapas do estudo desse currículo. Porém, para esse momento, agora, se necessita focar em alguns itens. Então, vamos lá. Colocamos aqui o link do drive do currículo paulista da etapa do ensino médio. Quando vocês abrirem esse documento, vocês vão se atentar primeiramente para as páginas 16, 18, 23 a 41, que ele fala justamente dos princípios do currículo paulista do ensino médio. Em seguida, vocês já vão se direcionar para a parte dos itinerários formativos, que é da página 196 a 203, que é onde é explicado o que é o itinerário e como ele vai ser executado. Na página 218, são tratados os itinerários formativos específicos da área de ciências da natureza. E depois, logo em seguida, na página 222, é apresentado os organizadores curriculares dos itinerários formativos da área de ciências da natureza. E logo a seguir, são apresentados itinerários formativos integrados, ou seja, é oferecido a possibilidade de você trabalhar entre áreas do conhecimento diferentes. Muito importante também, nós temos o fundamento principal dos itinerários formativos, que está na portaria 1432. depois, no link a seguir, é mostrado também alguns protótipos dos itinerários formativos que já foram construídos num seminário anterior de ciências da natureza, onde houve participação de professores, de PCNPs, e vários atores envolvidos. E também, temos que considerar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que está no link logo a seguir. Então, vamos lá. É muito importante termos em mente que essa portaria 1432, ela é uma portaria do governo federal, e qual é o fundamento dela? Quando se fala em itinerários formativos, os itinerários formativos é uma novidade que está muito bem escrito na BNCC. A BNCC, ela traz aí essa nova forma, e ela discute também dentro do tema a flexibilização curricular. Então, os itinerários formativos, eles são compostos por eixos estruturantes que estão ali, que constam na BNCC. Quais seriam esses eixos estruturantes? O primeiro deles é investigação científica. Os itinerários formativos construídos de acordo com a escolha dos professores, eles têm que contemplar esse eixo temático, investigação científica. Um outro eixo temático muito interessante também, que deve constar nos itinerários, são os eixos dos processos criativos. O terceiro eixo, que seria mediação, intervenção sociocultural. E o quarto eixo, empreendedorismo. Então, é muito importante na construção da emenda de escolha, quando se escolhe o itinerário formativo, quando se vai construir a emenda, tem que se escolher também o eixo estruturante dessa emenda, como outros elementos também que serão colocados a seguir. um outro item muito importante a se considerar, são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que a BNCC, ela está alinhada com a agenda 2030. Logo, ela está alinhada com os 17 UDSs. Então, os objetos de conhecimento trazidos da BNCC e trazidos do nosso currículo, eles estão alinhados aos 17 UDSs. Então, no itinerário formativo, já que o aluno ele vai fazer um percurso, né, os objetos de conhecimento, tanto as habilidades e as competências, devemos considerar também esses 17 UDSs. Então, vamos lá. Uma perguntinha para a reflexão. quais são os tópicos importantes que não podem faltar na elaboração dos aprofundamentos curriculares? Com base nas habilidades e objetos de conhecimento que constam no organizador curricular da formação geral básica, quais não podem faltar nos aprofundamentos curriculares de sua área de conhecimento? Então, aí nós temos que refletir a partir do contexto da escola, né, vocês, enquanto professores dos componentes de ciências da natureza, pensando no contexto da escola, no perfil de estudantes na escola que vocês trabalham, quais seriam os tópicos importantes? Chamariam a atenção desses estudantes e colaborariam para eles continuarem e terem ao final do terceiro ano do ensino médio já um projeto de vida construído e alinhado a uma área do conhecimento. Temos que pensar também que o currículo ele estrutura, não só, ele não está estruturado não só no projeto de vida, mas um projeto de vida falando de ensino médio alinhado a uma profissão. Então, vamos lá. Como que é feita uma emenda de um itinerário formativo? Nós trazemos aqui os tópicos dessa emenda. Primeiro, toda emenda tem que ter um título, nome do aprofundamento curricular. Esse título, ele pode ser um título, ele tem que ser um título interessante, um título que desperta o interesse dos estudantes. O processo ele é parecido com o desenvolvimento de uma eletiva. Então, vamos lá. Quando eu estabeleço um título, na verdade, a ordem de estabelecimento do título, ela pode ser tanto no início quanto no final da construção da sementa. Aí fica a critério de vocês, porque é muito difícil no primeiro momento você estabelecer um título que esteja articulado com essa sementa. Então, se vocês preferirem estruturar primeiro essa sementa e depois nomear essa sementa, fica a critério de vocês. O importante ter nessa sementa também é a descrição, o que será abordado nesse aprofundamento curricular. Também tem que ter uma justificativa. Qual a importância de desenvolver esse tema? Já que o currículo tem um contexto e esse contexto tem que contemplar as aspirações, o projeto de vida dos estudantes, ele tem que estar alinhado e tem que ter uma justificativa coerente. Perfil do egresso. O estudante, depois que ele cursar esse aprofundamento, o que ele será capaz de fazer? Pensando também no mercado de trabalho e na formação acadêmica. As competências gerais são as competências gerais da BNCC que estão no nosso currículo paulista também. Elas devem, deve ser feita uma seleção dessas competências, elas devem estar alinhadas ao itinerário. Além das competências gerais, a emenda do itinerário, ela tem que ter competências da formação geral básica, que são as competências específicas da área de ciências da natureza que são importantes para esse itinerário formativo. Também na emenda deve constar os objetivos, como já foi dito anteriormente, do desenvolvimento sustentável. Quais os objetivos do desenvolvimento sustentável que poderiam estar alinhados com esse itinerário? E, além disso, muito importante também, um outro tópico que o nosso currículo que a BNCC traz são os temas contemporâneos transversais. Eles também têm que estar contemplados nesse itinerário e nessa emenda. Então, uma tarefa que exige realmente um estudo e exige também a colaboração entre os colegas, entre outros professores da área de conhecimento. Vamos lá. Quando se constrói uma emenda do itinerário formativo, é como se a gente estivesse construindo um curso. E esse itinerário formativo, como é que ele vai ser executado ao longo de um tempo, ao longo de uma quantidade de horas? Esse itinerário é dividido no que nós chamamos de unidades curriculares. Cada unidade curricular, ela vai ser um bloco, como se fosse um bloco dentro desse itinerário formativo. E a soma desses blocos, nós temos aí o cumprimento desse itinerário formativo na totalidade. Quantos bloquinhos eu tenho que ter dentro desse itinerário? Quantas unidades curriculares? Seis unidades curriculares. qual, como é que é a princípio, a estrutura dessa unidade curricular? Depois que se fez, se pensou no itinerário, depois que se construiu a emenda dele, nós temos que pensar nesses bloquinhos. Esse bloco, ele contém um título que tem que ser coerente com o nome do aprofundamento. Ele tem que ter uma descrição também, o que vai ser abordado nessa unidade curricular. curricular. E tem que ter o objeto de conhecimento de todos os componentes envolvidos nessa unidade curricular. Citar os componentes. Esse exercício, ele vai ser feito aqui durante essa TPC, e depois, vocês terão que preencher um formulário, segue o link desse formulário, certo? e nós temos que aguardar os próximos passos desse trabalho e desse processo aí, dessa construção. Passo a palavra. Professores, agora faremos esse exercício do qual a Sarah já tinha falado, que é a construção, a elaboração de um itinerário formativo. vocês podem optar por escrever aqui no YouTube as respostas a cada uma das perguntas para a construção do itinerário, vocês podem fazer isso num documento Word, ou mesmo num caderno que vocês tenham para anotações. fiquem à vontade para escolher os meios, nós gostaríamos muito que vocês compartilhassem conosco aqui essa elaboração de ementa, mas fica a critério de vocês. Daremos, portanto, agora um minuto para que vocês possam aí separar os materiais para fazer essas anotações. de ementações. de ementações. de ementações. de ementações. de ementações. Para começar, então, a elaboração do itinerário, nós pedimos para que vocês façam uma breve descrição desse itinerário. o que vocês pretendem abordar no itinerário. Tempo de 5 minutos para que vocês façam isso. do itinerário. 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 Tchau, tchau. 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 Agora nós temos essa questão, qual seria a justificativa desse itinerário? Qual a importância do desenvolvimento da temática que vocês pensaram? Cinco minutos para vocês elaborarem uma resposta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós queremos saber agora qual ou quais dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se enquadra dentro da dentro do itinerário formativo que você está elaborando. Daremos mais cinco minutos para vocês darem uma lida com calma e identificarem. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Bom, professoras e professores. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, a participação nesse exercício que nós tivemos hoje na construção da sementa. Como a Sara bem colocou, é muito importante que todos os professores dentro das suas áreas de conhecimento, façam esse exercício, façam esse exercício para que a gente tenha aí uma integração na construção desses itinerários formativos que estão sendo implementados aí nesses próximos anos. Não esqueçam de preencher a lista de presença que está no link da descrição do vídeo. E lembrando que toda e qualquer informação que venha a ver depois sobre o ensino médio, nós estaremos aí passando para todos vocês. Estamos também aguardando aí os próximos passos de toda essa construção. Então, fiquem atentos e fiquem calmos que nós estaremos aí passando tudo certinho para que vocês tenham acesso a essa construção que está acontecendo. Aqui nós temos os links de onde encontrar os materiais sobre o novo ensino médio. O primeiro link é o site da EFAP, do Currículo Paulista. O segundo link nós temos os materiais sobre o novo Currículo do Ensino Médio. Lembrando que existe um repositório também com vídeos, outras formações, as lives semanais de quarta-feira que estão acontecendo para tirar dúvidas e para que a gente possa aí compreender melhor essa implementação. Nós também temos o link das formações anteriores e perguntas frequentes. Nós agradecemos a participação de todos. Um bom dia e muito obrigada.